Vamos começar Tá Vamos começar Fala galera, aqui quem tá falando é o Hara E hoje eu vim trazer o vídeo da garrafa Vou fazer com meu cunhado E É simples Eu vou fazer Cunhado Não, mas quando isso é conhecido Aí tu não vai falar que gosta Tá, espero Vamos pro desafio Então Eu vou fazer Então Eu vou fazer o modelo E o Calvin vai ter Ele fica saindo aqui né Eu vou fazer o modelo e o Calvin vai ter que fazer O que eu propus E tem 3 chances O primeiro que fazer 3 pontos Vence Desafio, não sei se vai ter desafio Eu vou ganhar Porque eu sou melhor que você Ah Ternet Ur Tomara que eu vou Então O primeiro modelo Qual é o primeiro modelo? Vamos tocar no chão Agora você vai cortar A mesa D Então galera O primeiro modelo É simples né Boa 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 Primeiro modelo é O primeiro modelo é simples Caraca Tem que cair aqui Mas eu quebrar Simples Simples Solta com a garrafa aqui Tá goleando mesmo velho Caraca 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 Agora vai ter 3 tentativas Para conseguir fazer uma modelo Senta aqui Senta aqui Senta aqui Caraca 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 Fala louco, cara Tá, deixa eu... Vou fazer o meu modelo Modelo noia Sem ver O modelo... Vai Esse é O modelo do Kawan O noia Que bosta Ai, eu não tô enxergando, gente Acertou? Não, não passou nem perto Nossa Acertou? Não Para, ô Ah, lesa Essa daqui é pra mitar Você vai errar Errou 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 Vai Tá, porra Foi no intuito Filha da puta Então, pessoal Então, pessoal Não vai dar pra gravar Até o 3 Porque a mãe do Kawan Tá chamando ele Mentira É porque não tem mais o que fazer E eu ganhei Porque eu sou melhor que ela Não, fala a verdade, né? Nós vai mentir Eles vai falar Ô, seus bosta Cadê o conteúdo Que tá no vídeo Nós vai ter que colocar dois E o povo vai falar que nós fizemos tudo errado Mas Mas é por causa de uma coisa importante Onde você vai? Não sei Não Aí você calma mesmo? Você vai Você tem que ir embora Porque já é nove anos E você? Pra minha casa E onde é a sua casa? Na esquina da casa Mentira Então Brincadeiras à partes Aconteceu uma coisa com o Kawan E o Kawan vai ter que resolver E não vai dar mais pra gravar o vídeo Por conta disso Eu espero que vocês gostem Dessa 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 mini Pagraçada Eu tava sem postar vídeo Mas agora eu vou começar a postar mais Porque minha vida estava muito corrida E se você gostou Deixa seu like Faz um like aqui Ó Só por esse like aqui já merece Faz um like no coração Um 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 Peraí aliança Pra ficar bonito Ah então tem que fazer assim né Fazendo nada Parça Assim Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no meu canal E comenta aí Se você quer algum vídeo Algum vídeo que eu traga Que eu não tenho ideia gente Sem o Kawan Porque eu não vou participar mais Eu fico Eu fico Procurando O tag E as coisas eu não acho Só se alguém me dá uma ideia Entendeu E eu espero que vocês tenham gostado E até Mais E até E até o próximo vídeo Lá Pum Agora acordou Meu cabelo Meu mal Tchau 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 Tchau